e fala galera aqui é Henrique sejam todos humildes bem-vindos a mais um episódio de PUT CLUB 2 fast-forward vocês estão bem esse cachorro vai querer sair na hora que eu comecei a gravar incrível vocês estão bem rapaz até que evoluímos aí no vídeo anterior né evoluímos uma merreca mas aí eu não sei se você começa a achar isso como um bom sinal eu acho que é bait e deu eu acho que é o seguinte ele avança e aliás ele não avança ele se mantém ali um tempo aí ele sobe um pouquinho que é esse momento você pô cria uma expectativa vai ser diferente vai ser legal e aí começa a cair de novo eu tenho quase certeza que é isso eu vou abrir a porta para o cachorro e coisa rápido vocês não vão sair eu tô ligado vocês não vão sair daí se não tiver nada me atrapalhando além do povo gritando o cachorro querendo que abre a porta não é um vídeo meu né e é o seguinte que dia hoje onde paramos que tem para fazer não temos energia temos um pouquinho de vigor não temos dinheiro então e aí zeramos zeramos é que não temos nada vamos pra cá não temo vamos prezar pelo bom português custa nada a gente tem o conhecimento do bom português porque não usava custa nada tem comida tem comida é isso aí dá uma comida dá uma descansada fomos promovidos cara fomos promovidos tanto numa empresa quanto na outra que ápice né mas não não vamos comemorar muito não vai que esse game aqui é igual darkest dungeon e ele ouve tá comemorando é muito bem eu vou te mostrar algo legal para você comemorar me aguarde e aí você sabe o que acontece né tigela de doces a drogada tem quatro doces e eu esse jogo ele trouxe várias dificuldades né é impressionante e teve uma facilidade porque a e você não perde mais os status ainda não confirmei isso aí tá primeiro eu não lembro qual foi os status que eu deixei tipo para falar não realmente tá bom gente tem rio e realmente estávamos com esse eu não lembro eu não lembro se era assim 44 eu não lembro tá bom e tem problema o gricha é gricha o nome do cara começar a trabalhar é porque que tá assim eu já não fui promovido e eu tenho que clicar eu vou lutar de novo porque que está assim ou a gente já chegou no outro nível não entendi não pronto para drogada sai até errado drogada o jogo não salvou eu não entendi não entendi realmente não entendi morremos morremos claro que o jogo não salvou o jogo não salvou o brasil o jogo não salvou não creio ou voltou o save da steam tem esse negócio né às vezes você tem um save fica na máquina e o outro que fica fica na nuvem não é mas não faz sentido a gente ganha eu não lembro velho o cara eu não me lembro mas se for exatamente o que nós fizemos no vídeo anterior ele deve ganhar essa luta também ou estou louco e aí a gente ganhou a outra a gente perdeu a outra quer dizer quando eu digo perder de ter perdido o save game não estou entendendo temos energia temos energia acho que o segundo round ainda vou tentar manter essa não acho que já vou ser um pouco mais ofensivo ah cara a gente já tinha ali a escola ali porra já tava porra como assim não eu não creio eu não creio não é possível eu vim lembrando falei não hoje vai ser legal porque avançamos um pouco não é possível que eu tenha perdido o save game o que que houve aqui aí vai eu sabia que tava bom demais cara que a gente já ganhou alguma coisa eu sabia eu tinha certeza que tinha alguma coisa errada ele vai sabotar eu sabia não vou nem mexer em nada não que desgosto e a gente tinha ganho um monte de coisa lá cara tinha avançado na história é melhor só eu reassistir o meu vídeo e repetir exatamente o que eu estava fazendo aqui ele vai ficar sem energia pior que o cara falta pouquinho de hp mas a gente está com pouco também né ah mano o que que foi isso cara eu não creio eu não creio na hora que você vai sair no game ele olha ele vai ser nocauteado por causa da estamina vai só mais uma nunca te pedi nada cara só mais uma isso isso que ou tá foda você realmente sabe lutar o que muda bom você vai dobrar um pouco mais eu não creio mais uma coisa temos escola de luta a gente já viu isso aqui no vídeo anterior então vamos mais rapidamente ah mano você podia adiantar aí gente o tempo curto demais para gravar hoje então mesmo que eu tenha entendeu eu faço é mais ou menos faça uma graça uma imitação só para valer o vídeo teve algo novo não alguma coisa estava errado aqui clica lá tem escola básica agora você tem acesso à escola somba tá bom já entendi posso pular não soco lateral e aí eu podia eu comprei logo o uppercart só me lembro vamos lá vamos lá eu entendi meu querido eu entendi me ajuda não tenho muito tempo hoje rapaz tem que gravar o vídeo tem que fazer uma live tem que dormir cedo tem que acordar cedo tem que trabalhar rapaz que vida rapaz foi isso aqui que eu comprei né pronto eu poderia até comprar o soco lateral e aí o buffer conforme a quantidade de golpes né de determinada classe ou determinada arte marcial se a gente comprar tiver duas habilidades a gente tem um buff maior então vou comprar a segunda também certo é maravilhoso e aí como é que eu fiz eu fui eu recuperei depois eu fui enfrentar o coisa né deixa eu ver posso trabalhar posso trabalhar porque ainda é cedo aí é foi isso mesmo por algum motivo o caralho é foda né mano o bagulho é foda então vou fazer o seguinte eu vou salvar e sair e voltar porque vai que eu perco o save game de novo né ao que me parece agora não perdi agora não perdi save game deve ter sido isso gente eu terminei a gravação encerrei sem clicar no sair e salvar não creio eu não creio eu não creio eu não creio eu não creio aí é complicado em aí é complicado tudo bem não tem problema né foi mal gente foi mal a academia tá fechada tá então vamos para cá gasta com comida né é o que tem para hoje kit de cozinha dá para comprar um desculpa aí pessoal não foi por mal não tinha como eu saber que é assim ó segunda-feira eu chego fui correr voltei tomei um banho comi alguma coisa entendeu não dá tempo para muita coisa aqui e já comecei e aí grava terminar aqui e já iniciar live então não é esperar moto passar lá fora é incrível então foi mal gente foi mal é um contratempo faz de conta que aconteceu o seguinte esse jogo como ele é mais futurista teve um como que eu posso dizer a gente voltou no tempo é o doutor do destino do inferno que tem nesse jogo aqui faz de conta aí que a gente teve entendeu o nosso personagem ele teve um contratempo até o tempo está contra ele inacreditável mas ele não desiste nunca carai que sacanagem né vamos recuperar um pouco mais depois vamos recuperar a hp e vamos lá lutar com o cara de novo que é isso posso fazer o que né posso fazer nada vai a pé mesmo vamos lá custa nada aonde que era aqui ó no doutor gratiluz aqui recupera o hp ó a gente recupera só olhar pelo maisinho né recupera bem hp perde um pouco de energia e também fica com fome claro bora deixa isso aí 100% muito bem e agora vamos lá na fazenda acho que não vai dar tempo de treino é cara que sacanagem eu não creio nisso como é que eu fui esquecer de salvar o game como que eu fui esquecer gente me fala se eu consegui vencê-lo como 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 mas foi nessa ordem eu não me lembro se foi nessa ordem primeiro a gente enfrentou o cara do ferro velho e depois veio aqui enfrentar o bobo né aliás o o maluco do trampo do bobo então ó somba tendo duas habilidades a gente vai ter dois buffs da árvore né muito bem então vamos escolher aqui o primeiro que vai ser o soco lateral então a gente ativou a primeira vantagem regeneração que é a vantagem de nível 1 então agora nós vamos escolher também a outra ah não é no nível 2 é no nível 3 no nível 3 nossa eu achei que a gente tá ligado era uma duas três quatro não aqui são três depois são quatro aqui são cinco vou precisar ter cinco habilidades dessa árvore né da somba pra ter esse buff máximo aqui calor da batalha tudo bem é então aí também nem sei se já vale a pena esse aqui deixa só o uppercut chute baixo recuperar energia é bloqueio e é o que tem né não tem modificações creio eu que dessa vez a gente estamos 5 4 4 é não bora meu querido já fez isso uma vez entendeu o doctor strange tá mexendo aí nos universos tá acontecendo uns negócios doidos aí entendeu negócio doidos é que tá tendo uma barulheira minha mãe tá fazendo uma barulheira a minha concentração vai pra casa do caralho não é meme não gente barulho vídeo o vídeo é muito mais complexo do que live só você fazendo aí pra você perceber mas é complicado nesse horário aqui é o que tem pra hoje importante é honrar o nosso compromisso vamos meu querido você já fez você já fez isso uma vez eu acredito em ti é só você nocautear o cara não pensa que é pra ai nossa mas eu estou me sentindo meio mal que é pra ganhar o cara não ligaria duas vezes pra te socar a mandioca aí ó de porrada tá socar a mandioca pra ele poder ficar na vaga dele ou até tirar a sua ele não ligaria então porque que você tem que ligar impressionante o perrengue que a gente tá passando sendo que o cara tá 224 ele nem é mais forte que a gente não faz sentido vamos meu filho é que eu acho que ele gosta de criar um suspense sabe ele ah peraí deixa eu fazer de conta que eu vou perder aí numa dessa ele perde muito bem só eu mesmo pra fazer praticamente o mesmo vídeo duas vezes você saiu bem aproveite a promoção consigo trabalhar uma vez? precisando de dinheiro e aí a escola acho que foi aí que eu encerrei né essa aqui é a escola de resistência foi aqui que eu encerrei o vídeo é... a promoção nós conseguimos também eu nem lembro quanto que tava aqui e já são 17 aqui é até que horas o trampo? até as 8 né 3 horas a gente faz 1 ou só vamos gastar status? só vamos gastar status é claro dá uma pausa cara pode ir embora deixa eu trabalhando eu não ligo não pô deixa eu aí não vou nem te cobrar extra só quero o basicão pra eu poder me alimentar chega a ser sacanagem e depois a gente já lutou contra o Songmon foi um negocinho? agora a luta está marcada eu tenho que agendar 10 horas e 40 para poder fazer a luta é isso? 10 horas e 40? então tá bom é isso né pessoal a gente vai pô não posso me esquecer de salvar o game sair e salvar vou gastar 5 para chegar mais rápido para ver se a gente consegue trabalhar mais vamos lá sair e salvar me lembrem me lembrem por favor como é que eu fui esquecer isso aí né gente ai que memória mas se bem que aqui eu não me liguei eu não acho que o 1 era sem quick save auto save no caso eu não acho sem brincadeira não acho mesmo dá para fazer mais um bagulho vai só até as 8 né eu não lembro o horário que essa porra aqui trabalha então não adianta é temos um pouco de dinheiro vamos gastar 2 que tá aqui do lado é pouquinho vamos comprar 1 2 3 3 3 refeições tá ótimo é vamos é isso mesmo recuperar uma merreca porque vai ter a luta eu acho que quando a gente lutou com o songmon aquele dia eu nem fiz isso né a gente já foi do jeito que tava devia estar algo semelhante ainda bem não me lembro mas agora tô aqui já calma aí calma aí vamos fazer de acordo com o provérbio certo aí ele vai e perde eu preciso me preocupar com mais alguma coisa não né será que eu preciso me preocupar com energia é preciso me preocupar com energia se não a gente vai ter pouca estamina não adianta só me preocupar com HP será que vamos conseguir o suficiente gente a vida desse personagem nossa tá muito tá bom tá bom tá muito cheio de emoção né tá maluco que diabo é isso desse jeito eu vou terminar essa série aqui em 2035 quero agradecer ao Alisson porque geralmente a gente tem trazido games aí nos vídeos nas lives é sempre patrocínio do pessoal que gosta do canal que ajudar a manter o canal vivo e aí faltava o dois terços aqui da doação do do putt club e ele fez tava na live lá agradeço imensamente aí ali seu apoio então quem quiser também ajudar cola na live custa nada financiar um sonho quem pode dizer no futuro cara eu financei um sonho não é para qualquer um né bom e agora deixa como tá vou deixar como tá chute baixo e o uppercut acho que foi assim que a gente foi da outra vez o cara é tudo 1-1-1 seguinte se a gente perde pro 1-1-1 eu desisto o cara acabou de falar não obrigado aí pô patrocinar o game até o final o cara fala não esse 1-1-1 ninguém merece inacreditável esse personagem ele gosta de dar sustos na gente não tem pra onde correr olha você viu que belo uppercut pena que não pega né se pegasse assim é uma maravilha olha ali ó olha pro teu pai ali olha pro teu pai você teve pai cara pelo menos por um tempo isso também não ajuda né isso também não ajuda se notaram alguma coisa no áudio ou no vídeo comentem eu tô tendo alguns problemas com o sony vegas ele simplesmente colocam um um chiado muito alto cara isso que é foda às vezes você tá lá com o volume baixinho então eu tô tendo retrabalho porque eu tenho que gravar e aí eu tenho que colocar abrir ele lá aumentar o áudio né visualizar literalmente o áudio procurar onde tem picos pra ver onde tá o estouro com o chiado e lá e remover então acabo às vezes pô teve tenho que editar de novo e renderizar de novo é complicado gente eu me esforço muito e eu me esforço muito negócio vai ser mudar para um vamos voltar para o vegas 11 já que o mais novo tá tá falhando e olha isso é uma luta contra o song mo e estamos indo por porque pro até bugou pro quinto round é mole tem algo errado velho tem algo errado perde perde eu te desafio perder tá maluco você tá louco o que que tá acontecendo com esse cara bom não tem energia pra nada mas eu acho que dá pra dar uma cochilada aqui ó só pra já recuperar um pouquinho só um pouquinho até aqui ó de tal dedo aqui ó vamos ver aí vai ficar com fome mas tá bom tá bom recuperou a merreca um dólar um um dólar tá bom ou vocês querem mais filhinho hum eu me sinto tão fraca hoje uma tempestade geomagnética deve estar só estante pessoal é coisa rápida volto já desculpe aí pela breve interrupção tá tendo uma tempestade já o cara ali é esse aqui em casa que é o respeito incrível você trabalha trabalha mas eu respeito eu respeito ó lembrei do o professor raimundo bora ah não lembro nem o que ela falou odeio pedir isso mas já que você tá de saída poderia trazer algo que desse conta da minha dor de cabeça claro mas sem problemas eu vou pegar um remédio pra dor de cabeça na loja do apu quando eu passa lá e o dinheiro 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 do remédio inacreditável e e na pode até voltar a despirrar e começa a duvidar se o vídeo de hoje vai sair eu tenho dúvidas não sei o o carai os maluco morfeticão barulhento mesmo o maluco lá tá gravando bora bora passar lá na frente fazendo um barulhão bora lá bora lá isso daí é para compensar alguma coisa entendeu o cara tem que ser muito é brocha o cara tem que ser muito é brocha para ter um carro fazendo barulho nessa altura do inferno inferno cara tá maluco rapaz pega só pega meu astral faz igual esse cara faz aí eu com a placa de ferro aí e porra essa de conectando-se e deixa ele treinando aí vai treinando a gente precisa de dinheiro para caralho vai ver o remédio da mãe dele deve ser o oi da bunda certeza que não vai dar nem tempo né se foda também 73 dólar o cara trabalhou para caralho e deu para nada que que é conectando-se e aí eu posso me escrever contra quem quem é esse brocha mike biruta e aí mike biruta você é 432 semana a gente foi até o quinto round enfrentando o soguimô que vocês acham que vai acontecer se a gente enfrentar o mike biruta o que vocês acham tá bom pronto tem problema não recebendo ligação do silver fala e aí como está meu lutador favorito não acho que tenha visto ele por aqui também não durão mas modesto adoro você camarada você está escalando o pódio do torneio como se fosse uma fosse uma e fosse uma escada mais uma escada para crianças valeu viu mas nessa próxima luta preciso que você perca e aí eu achei que a câmera tava para lá porque o cara que você vai enfrentar meio que um figurão e tem um monte de p 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 por favor perca só essa ok eu prometo compensar a beleza quer saber de uma coisa não dou a mínima se ele é um figurão eu não gosto de perder como se tivesse tivesse não não é escolha nossa não vou perder não tá ou a não beleza vou perder como se a gente pudesse escolher não é realmente acho que vamos perder essa daí eu vou mandar um beleza porque se a gente perder perdemos porque entendeu não foi o cara que pediu p p p p se a gente ganhar aí pau no cu do mundo esse problema não é meu não posso decidir por você garoto mas vai por mim é o melhor para todo mundo que você perca perco uma luta rapaz isso meio que provoca o bril de ser humano da gente né você fica meio como assim mano como assim perca já é difícil ganhar do song mo mas não como o cara falou que vai ter uma compensação eu vou colocar o maluco para atorar com outra ali foda-se ganhar ganhou como eu acho que ele vai acabar perdendo porra entendeu ah não você pediu né mano como você pediu acabei perdendo ah falando remédio não é pra mim é pra minha mãe ela tá meio mal hoje ah que pena tá aqui o remédio por favor entrega isso pra sua mãe também por conta da casa e aí presente do apu pra mamãe o remédio também foi de graça não creio glória adeus é comida que é só isso que a gente tem dinheiro aliás se bem que deixa eu ver quanto eu não lembro 5 doces 5 doces custa 12 e 10 doces custa 22 compra esta merda mesmo desconto desconto quando eu falo de desconto eu lembro do todo mundo odeia o cristo se você não comprar o desconto é maior ainda 100% certo esse cara e aí e aí bobou trabalhar porra e o remédio tem que levar o remédio não trabalhar porra atrasado precisa de dinheiro aí ó hoje vai ser produtivo vai nada né está estão acabando já porra vai esse e mais um você consegue vai você consegue você consegue brocheza no meu ódio vai vai glória olha 100 dólares dá até medo de sair daqui com 100 dólares no bolso agora ele vai para casa 7h20 horário normal chegar 8h40 quem dera né você levar só carai uma hora e quarenta é mais ou menos que eu levo duas horas foda né gente caminhada longa caminhada longa mas é isso aí tempo ruim já sapuca aí é muito grande mas voltei já já está de volta assim foi rapidinho trouxe o que eu pedi claro o dono da loja de um presente também aqui ó para animar você aí remédios objetivo concluído presente nossa que gentil da parte dele e esse meu chocolate favorito sabe de uma coisa já me sinto melhor sério não se esqueça de agradecer aquele homem gentil quando passar na loja ok a menos que eu deva eu mesma agradecer a ele isso vai lá levanta essa conversa tá vergonhosa demais para continuar a gente se vê mãe levanta do sofá vai lá vai lá faz alguma coisa faça faça alguma coisa juro que vai ser bom você se mover ficar parado deitado o tempo todo aí não é bom é sério vai por mim pessoa não gosta de ouvir a gente mas pô é uma a gente está dando uma boa informação para ela e aí chegamos a 5 a pera ali é para treinar agilidade né será que a gente consegue meter um 5 aqui de agilidade antes que ele fique cansadinho se bobear até uns 6 não vai dar os 6 não né é sonhar muito alto é sonhar muito alto não deu dá até medo dá até medo pessoal se vocês notarem alguma coisa no áudio no vídeo comentem tá bom pior que eu fiz tantos cortes aí para arrumar isso para fazer aquilo e que não sei o que e aquilo outro que eu não sei nem quanto tempo a gente tem de vídeo e ainda tem que fazer a live hoje tá foda tá foda descansar é aqui mesmo né Durma meu filho Durma filhinho Linguagem de sinais fica para legal né pica-pau divertido demais tá com fome já mano cara esse maluco um poço sem fim 11 e 20 acho que eu vou é isso mesmo dá para ir até ali ó pagou então só para não gastar tempo que busão também maravilhoso é caro é caro mas é instantâneo papão você não perde tempo isso é muito bom quer ver se a gente conseguir fazer duas não vai dar duas infelizmente vai 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 duas duas você consegue sem brocheza boa o maluco também deve estar com estômago nas costas então agora e já vão para o outro não tem que comer e aí tem comida em casa não sei se tem comida em casa vai gastar oito aí tá vendo começou a esbanjar busão busão de novo já já ele tá usando né um Uber não um 99 mais humilde né se bem que não viu gente é tudo mesmo preço tudo o mesmo preço e agora vamos para lá trabalhar mais depois a gente passa ali para comer aliás para comprar comida gastar cinco para economizar tempo a gente já tinha começado uma das olha lá a gente já tinha começado uma das jornadas aqui de desdobramento dobramento de ferro agora olha pelo menos mais uma inteira é sonhar demais conseguir ainda mais uma né é sonhar demais então nem vou gastar esse pouquinho que a gente tem isso daqui a próxima luta é a próxima luta já não mentira vai de ônibus a nossa deu até medo demorou para entrar ali teve um loadzinho já pensei porra salto certeza salta salto não sei nesse nesse jogo tem tá mas tudo bem vai de ônibus tá esbanjando tá esbanjando porra isso aqui quantos que a gente tem a gente tem 10 então porra foda-se é precisamos comer e recuperar energia então é para casa e aí vamos lutar né e depois a gente encerra tem que gravar ainda aliás tem o que entrar ao vivo rapaziada cole nas lives eu juro que eu me esforço muito para trazer algo legal não é meme e aí esforço muito e aí ó totalmente treinado totalmente descansado quais são os nossos atributos 655 é o que tem para hoje tá bom vai ter que servir bora e aí tem que perder a sala vou até tomar um óleo e aí infelizmente tivemos que perder essa luta porra foi um pedido e o cara falou que a compensar a gente tomara que né tô tudo naquela academia fique de graça seria uma boa maneira de compensar por algo assim e aí vocês acham pausa para 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 um se vocês acham que a gente vai ganhar 2 comenta embaixo se vocês acham que não e três vai acontecer algo inesperado o inesperado não sei viu chute baixo e uppercut e vocês acham que é melhor e requer mais energia não nada de mais energia mesmo consumo de energia tá ótimo não vou mexer não tá ótimo acho que tá bom e você tem 27 hp do cara 109 de energia iniciativa que depende da agilidade estamos iguais energia é me falaram que eu tenho que olhar isso porque o cálculo agora é diferente não é igual no 1 depois eu vou entrar em mais detalhes isso 135 de energia 145 de vida nos atributos são 655 contra 433 esse é o mic biruta tá bom eu tenho a impressão que já tinha habilidades que eu podia ter comprado a mais aí vai vendo essa luta aqui que ele ou porque você clicou lá no beleza ou seja você concordou que você perderia vai que o seu personagem perde vai ver que tem alguma coisa contextual né no meio da luta teu personagem se joga pode ser e se ganhar aí se ganhar vai ver a máfia executa o nosso o nosso personagem o jogo acaba ali zeramos né falei que zeraríamos e vamos zerar claro que vamos 68 contra 75 mas ele tá sem energia eu acho é o cara é ruim e o cara é pior que nós o cara vai falar mas era para você ter perdido como o maluco pegava a minha mão e batia na cara dele aí não tem como é lógico a gente podia ajudar simplesmente colocando lá para só preservar a energia preservar a energia já é tão difícil da gente ganhar uma os cara ainda vem falando para a gente perder de propósito o quadro do pai dele ali de fundo tá louco ele não dá valor mas pô a gente já viu a história do pai dele aqui várias vezes no canal mano fico triste com o negócio desse ele vai e perde mesmo eu vou rir viu ai você ganhou vamos ver o que o silver vai falar garoto eu gosto de você você sabe bem disso mas o que você fez agora foi pura babaquice foi mal mas eu não quero saber dá o fora daqui a gente se vê por aí e aí já pensou não pode mais usar a academia vai ser engraçado na hora que eu clicar aqui ele aparece e eu falei para você dar o fora se for do silver rapaz tá maluco que tem princípios é isso aí rapaziada semana que vem tem mais eu não vou esquecer de sair salvar se estiver gostando dos vídeos aí cometa aí baixo deixa o seu likezinho deixa o favorito tem boa gente que não deixa like não às vezes a pessoa fala assim mano melhor vídeo porque o vídeo acabou de ser mandado e aí você olha lá o like tá zero você fala aí a pessoa escreveu o melhor vídeo não foi nem capaz de dar um like isso aí é um negócio que é triste na vida do pior viu eu fico muito aborrecido não adianta então você vai que vem tem mais fiquei com Deus tudo de bom viu tudo de bom caraca mano como é que eu perdi o save game e aí